O Hulk chegou há três semanas nesse abrigo de animais. Ainda está bem magro e assustado, mas está se recuperando. Ele tinha fraturas nas patas motivadas por pauladas. Quem machucou ele continua impune. A mesma situação se repete com quem matou o branquinho. O filhote comeu um pintinho e por causa disso foi torturado antes de ser morto. Um boletim de ocorrência chegou a ser feito e a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. O que a gente quer em relação a essas pessoas é que elas paguem por esse crime que elas cometeram. A gente só está pedindo justiça. O que a gente quer é justiça por branquinho. O autor do crime foi indiciado, mas responde em liberdade. E no judiciário, a pena é sempre branda. A autoria já foi definida e o responsável responderá pelo crime de maus-tratos cometido contra esse animal. A justiça determinará qual a pena que será aplicada. Lembrando que é uma pena alternativa em razão de ser um crime de menor potencial ofensivo. O Senado aprovou na última quarta-feira um projeto de lei que na prática imagina-se que vai reduzir os crimes de mutilação, ferimentos e morte de cães e gatos. Existe uma grande mobilização de simpatizantes e protetores de animais para que a lei mais rígida, que prevê até 5 anos de prisão para quem agredir um cão ou gato, seja sancionada o quanto antes. Aqui, nesse abrigo, cerca de 25% dos animais que chegam são agredidos por pessoas nas ruas ou por antigos donos. E até então, praticamente ninguém foi punido. Pelo novo PL, o crime é de 2 a 5 anos, terá prisão preventiva, prisão em flagrante, fiança arbitrada somente pelo juiz e a pessoa só será liberada após uma audiência de custódia. Sem contar que o agressor também perderá a guarda do animal. Um grande avanço e espero que esse projeto realmente agora seja sancionado pelo nosso presidente da República, porque a sociedade anseia por isso. Mas para a delegada do meio ambiente, além da lei, é preciso que os governantes invistam em abrigos e hospitais veterinários públicos e também parcerias com grupos de protetores. A polícia não tem para onde levar os animais domésticos resgatados e as ONGs atuam em situação crítica. A grande ausência na questão do maus-tratos é não ter uma estrutura pública para abrigar os animais domésticos.